Ainda não consigo entender Tudo que faz por mim Sei que dei trabalho Foi difícil e duro Mas fez com amor tão puro Minha amiga Minha professora Nem mais que isso Minha protetora Me dá alimento Prover o estudo Mas se for preciso Move o mundo Uma guerreira Que não desanima Com seu exemplo Me motiva A cada dia dar Sempre o melhor Pois ela assim Me ensinou Incrível como as coisas são Te amargo em seu coração Mas nunca mais me deixe uma missão De como dar perdão Incrível como as coisas são Quero alegrar seu coração Estou aqui pra te agradecer E dizer como amo você E dizer como amo você Invível como as coisas são Quero alegrar seu coração Estou aqui pra te agradecer E dizer como amo você 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 Como amo você